Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só de ouvir falar Alguns são de perto, outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O pão da vida Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia ou na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero um relacionamento Com profundidade Na intimidade E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu sou teu pai Eu sou teu pai Eu sou teu pai Obrigado.